Quem é que gosta de beber aí? Então bora beber, bora beber! Puxa aí, Carlinho! Um, dois, três, vá! Oh, tem bom! Vem! Essa é pra ralar o mijador com o mijador, hein? Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida, agora me faça Caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente, uma semelha gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida, agora me faça Caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente, uma semelha gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que sabe dançar porró É pra nós e ser pra cá, é pra eu não ficar só Tu, garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Me traga logo a cachaça, me faça Caridade, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça Caridade, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça Caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente, uma semelha gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida, agora me faça Caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente, uma semelha gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que sabe dançar porró É pra nós e ser pra cá, é pra eu não ficar só Tu, garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Me traga logo a cachaça, me faça Caridade, ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça Caridade, ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça Caridade Ave Maria, é boa demais dançar ao vivo com o Eza dos teclados Agora pra cunhar o mijador com o mijador Vai lá, Cali, vai, vai Quem gostou dá um gritinho